Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Adoremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Aclamai o Senhor a terra inteira, servia o Senhor com alegria. E de aí, cantando jubilosos, saber que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu repai. E trapa as suas matas dando graças, e seus atos com ritmos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome me dizem. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E é o Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, Amém. Adoremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Amém.